Olá, crianças! Animadas para mais um dia de aula? Mais um momento de aprendizagem com a Pró-Marcela? Eu estou muito animada, porque hoje a gente vai aprender e vai fazer uma experiência, vai ter uma aula diferente, tá? Mas calma, não vou adiantar ainda. O que é que a gente vai fazer? Um momento. Então, deixa eu mostrar para vocês a apresentação da nossa aula de hoje. Na aula de hoje de Matemática e Ciências da Natureza, a gente vai relembrar aquele assunto que a gente já trabalhou na outra aula, que são os sentidos do corpo humano, tá? Com essa aula, você vai aprender a reconhecer os sentidos, os cinco sentidos do corpo humano, vai aprender também a comparar objetos conforme as formas, tamanhos, cores. Vai aprender a usar os sentidos para fazer esse reconhecimento, tá bom? Vamos lá? Vamos relembrar quais são os sentidos do corpo humano. Você lembra quantos são? A gente já viu na aula, então, quero ver quem foi que presteu atenção na última aula. Quem lembra quais são os sentidos do corpo humano. Escreva para mim se você lembra aí no chat. Pede para algum responsável te ajudar a escrever, a digitar isso que você não sabe. Escreve sozinho ainda. Já lembrou? Os sentidos do corpo humano servem como receptores do mundo externo. nos permitem sentir estímulos externos. E para isso, a gente usa o paladar, a visão, o tato, para sentir as coisas, a audição, o olfato. Você lembra que o paladar nos permite sentir o gosto das coisas, os sabores? E ele está relacionado à língua. Tem também a visão, que nos permite ver o mundo, identificar as cores, as formas. E ela está ligada aos olhos, aos olhos dos olhos. Temos também o tato, que está diretamente relacionado à mão, à pele. A gente usa a mão para pegar as coisas, mas o tato, ele está ligado à pele. Nos permitindo sentir a textura das coisas, sentir calor, sentir frio. também temos a audição, que nos permite ouvir, ouvir músicas, ouvir sons diversos. E o olfato, está relacionado ao nariz, nos permite sentir o cheiro das coisas, os cheiros, os perfumes, os odores, que são cheiros que não são agradáveis, como um odor de lixo, de meia suja, por exemplo. Agora, crianças, chegou o momento em que a gente vai fazer um experimento. Por isso que eu disse lá no início que a aula ia ser diferente. E hoje a gente vai fazer um experimento utilizando dois dos sentidos humanos. Vão ser o tato, a gente vai utilizar o toque, e vai utilizar também a visão. Vamos lá? Para isso, a gente vai confeccionar uma balança. Observa bem aí essa imagem que está na apresentação, porque a nossa balança vai ser bem parecida com ela. Para isso, a gente vai precisar de alguns materiais. Eu vou ler agora com vocês o manual, nossas instruções para fazer essa balança. Você vai precisar de dois pratos descartáveis ou baldes. Um balde, um prato descartável, alguma vasilha que tenha furos nas laterais. eu, por exemplo, vou usar esse baldezinho aqui, organizador, que ele tem uma alça de um lado do outro e tem alguns furinhos. Você vai utilizar o que você tem aí na sua casa. Se você tiver um balde, você vai utilizar o balde. Se você tiver pratos descartáveis, você utiliza os pratos descartáveis. A gente vai precisar também de barbantes barbantes são esses cordões aqui, tá? A minha já está quase pronta na balança porque eu já comecei a fazê-la aqui para mostrar para vocês já pronta. Mas barbante é esse material aqui que a gente usa, tá? A gente também vai precisar de um cabide. A gente vai precisar de um deles. Agora, como é que a gente vai fazer essa balança pronta? Para isso, você vai precisar fazer furos nas laterais desse suporte que você vai utilizar. Seja um balde ou seja os pratos descartáveis, você vai precisar fazer furos nas laterais. Eu não fiz furos nas laterais do meu vaso porque ele já tem furos. Mas, se o seu não tiver furos, você vai fazer um furo desse lado, faça outro deste. Dois furos de um lado, dois furos do outro lado. Totalizando quatro furos, tá bom? Quatro furos. Dois de um lado direito, dois do lado esquerdo. E aí, depois que você fizer esses furos, você vai pegar um pedaço de barbante, tá? Pegar um pedaço do barbante e vai amarrar. Você vai precisar de quatro barbantes para cada balde. Em cada furo, você vai amarrar um barbante. lembre-se que você vai precisar fazer dois furos em cada lado do balde ou do prato. Em cada furo desse, você vai colocar um pedaço do barbante e vai amarrar. Para ficar assim, ó, com quatro. As pontinhas do barbante, você pode fazer um nó na ponta. pegou as pontas dos quatro e faça um nó para ficar assim, ó, com o taninha. Então, os baldes ficaram desse jeito. Olha, com dois barbantes amarrados de um lado, dois barbantes amarrados do outro. Desse jeitinho aí. A gente fez um nó, né, com as pontas do barbante para prender. Então, ele ficou desse jeitinho. Agora, a gente vai colocar esses baldes no nosso cabide para não dar balanço. Olha, encaixa aqui nessa parte do barbante onde tem uma abertura. Faça a mesma coisa do outro lado. está pronta a nossa balança. Agora, a gente vai pesar alguns objetos. Vamos colocar alguns objetos aqui dentro para ver qual é o objeto mais pesado e qual é o objeto mais leve. Lembrando que o objeto leve vai subir e o objeto pesado vai descer. Tá? você pode separar alguns objetos aí na sua casa para fazer essa dinâmica. Eu tenho alguns materiais aqui que eu trouxe na minha casa já deixei aqui separado. Tem um sabonete tem uma borracha tem também um lape tenho aqui um brinquedo olha o que eu trouxe um brinquedo tem uma boneca e tem também um pacote de milho você pode pegar aí alguns alimentos do armário pede para sua mãe seu responsável para te dar alguns objetos para você pesar aqui tá bom vamos começar de um lado da balança eu vou colocar essa borracha tá vendo vamos ver quem vai ser mais pesado a borracha ou o sabonete vou colocar aqui então eu levanto pego aqui na pontinha do cabide vamos levantar para ver quem foi que desceu que foi que subiu olha aqui o sabonete tá desse lado da balança desceu quem tá mais pra cima quem tá subindo tá mais leve é borracha então a borracha é mais leve do que o sabonete vamos comparar outro objeto agora eu vou colocar esse cubo tá vendo esses são os objetos que eu tenho aqui mas vocês podem utilizar outros outros objetos que vocês tenham aí na casa de vocês pra fazer essa comparação vou colocar essa bonequinha aqui ó desse lado vamos ver quem é que vai ser mais pesado equilibrei vamos levantar agora a balança olha consegue observar perceber que a boneca tá mais pra baixo na balança e o cubo tá um pouco mais leve ele tem quase o mesmo peso mas pelo desenho aqui da balança eu tô vendo que a boneca é mais pesada porque ela desceu mais do que o cubo você pode continuar aí na sua casa pesando vários e vários objetos pra ver qual é mais leve qual é mais pesado agora tem uma outra dinâmica que você pode fazer utilizando sentido utilizando o tato você pode pegar alguns desses objetos que tem aí na sua casa e ó passando a mão sentindo a textura vendo qual é maior qual é menor por exemplo eu tenho aqui um caderno e um lá ó um caderno e um lá qual é o maior veja diga aí escreva responda pra mim aí no chat se você souber escrever se não peça ajuda pro filme curtar me diga pra mim desse objeto que eu estou mostrando qual é o maior e qual é o menor o lápis ou o caderno quem disse caderno acertou é o caderno então você utilizou que sentido pra pra descobrir qual é o objeto maior a visão né você utilizou a visão agora utilizando esses mesmos objetos abre aí seu caderno pega aí uma folha do seu caderno vá passando a mão ó sinta a textura pega o lápis vá tocando o tom do lápis vá sentindo a textura qual é o mais liso qual é o mais liso vá passando a mão vá sentindo eu já percebi que o que tem a superfície mais lisa é a folha do caderno você pode continuar comparando diferentes objetos aí na sua casa alimentos como aqui eu tenho um pacote de feijão e um pacote de milho e aí eu consigo comparar né qual é o maior qual é o menor olhando eu consigo fazer essa comparação o pacote maior é o pacote do feijão e o pacote menor é o pacote de milho se eu for passando a mão em volta do pacote sentindo sentindo eu vou utilizar o tato e vou perceber qual é a textura que tem nesse objeto continua fazendo essa dinâmica saindo da sua casa e depois que você terminar de fazer a comparação por diferentes objetos que você tiver você vai desenhar aí no seu caderno esses objetos que você desenhou a comparação de cada objeto tá terminou o desenho pinta ele deixa bem bonito capricha tá bom agora crianças estamos chegando ao final da nossa aula vamos relembrar o que foi que a gente aprendeu hoje a gente aprendeu primeira coisa foi relembrar quais são os sentidos do corpo humano relembramos o que são visão paladar audição tato e olfato nós também fizemos um experimento aprendemos a elaborar né a confeccionar uma balança com os materiais que a gente utiliza em casa também percebemos que utilizando os sentidos tato e a visão a gente consegue fazer comparação de objetos seja por peso tamanho cor forma eu espero que vocês tenham aprendido bastante tenham gostado do nosso experimento tenham se divertido com a nossa aula aprendendo que é a melhor coisa a gente vai se despedir agora vou deixar vocês tomar um café tomar uma água descansa que daqui a pouco a gente volta com outra aula tá bom tchau tchau até logo